O que que eu tô fazendo da minha vida, velho? O que que eu tô aqui vendo essa porra, mano? Na moral, velho. São Paulo, cara, é isso. O São Paulo entrou em decadência. A tendência é o Palmeiras de ultrapassar mesmo, velho. Tem o pai que é São Paulo, hein? Pô, vai fazer o menino sofrer, cara. São Paulo tem o dobro de torcedor do Palmeiras. Bem, como vocês estão? Bem-vindos ao Salve Mar de Nochas. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje vamos ter mais reações São Paulinhas. Depois de mais um título do Palmeiras. E também, uma notícia muito boa pra torcedor do Palmeiras, né? Ultrapassou já aos torcedores do São Paulo. Palmeiras já tem um melhor número de torcedores, caralho. Saiu uma lista que fala isso. Vamos ver que opina a opinião do São Paulinho sobre isso. E também aos gols do Palmeiras nesse Paulistão. Mais uma taça, mais um título. Mais um déjà vu. Mas um déjà vu, porque foi o mesmo placar. Parecia o mesmo jogo. Quatro gols. De virada, porque o primeiro jogo, lembremos, que o Palmeiras perdeu. Três por um contra o São Paulo ante o horário. Este ano aconteceu quase a mesma coisa. Perdeu só de dois a um. Era mais fácil, né? Porque até a Agua Santa é um grande time que fez um grande Paulistão. Mas o nome do São Paulo é muito mais forte. E já virou. Já virou 4% ante o horário. Iba acontecer a mesma coisa, né? Todo mundo já sabia que o Palmeiras tem muito elenco. Tem muito poder. E aí no comando do Abel Ferreira, que tá voando. E virou. Virou novamente. Déjà vu, bucle. E parabéns para a torcida do Verdao, que eu sou campeão paulista. E agora tem mais torcida com o São Paulo, né? Tá tudo ruim. Que loucura, mano. E São Paulo é o Quinhão ganhado do Ituano. Nós falamos. Ituano monstro, falamos também. O monstro rubro negro também. Porque sabíamos que ia ser complicado na Copa do Brasil. Ituano, mano. Que loucura. Empatou o jogo. Mais uma vez. Ituano. Contra São Paulo, que não consegue fazer um bom jogo. Não consegue fazer um bom jogo. Para mim, não tem ideia do jogo, mano. O Ituano, sim. Copa do Brasil. Pode acontecer, né? Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo. Para que você possa assistir a todos os canais dos São Paulo. Canais recomendados, topes demais. E lembre muito de se inscrever também lá, né? Exatamente. E se você gosta de nosso vídeo, de nosso conteúdo. Lembre muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal. É muito importante. E você pode ajudar muita gente com isso. Estamos tentando chegar a 150 mil aqui no YouTube. E também nos 5 mil no Instagram. E se você quiser acompanhar a gente, nós, como sempre, muito gratos com todos vocês. E nada mais a dizer, vamos diretamente com as reações. Agora respira. Pode respirar. Canal do alemão. Tem o Palmeirense também. Falei, falei que ia ser fácil. Falei que ia ser fácil demais para os caras, que é essa porra. Falei que ia ser fácil demais para os caras, que é essa porra. Falei, mano. Mano, é que uns e outros caras não fizeram gol. Falei que ia ser muito fácil. Muito fácil, cara. Falei que ia ser fácil. Falei que já sabia. Falei que ia ser feliz. Falei que ia ser feliz. Sua cerveja né? Não quer água né? Muito fácil Para o Palmeiras Para o Palmeiras porque o São Paulo É Ô Tite, ô Tite, ele levou o Dudu pra Copa Tite Dudu Ele levou o cara pra Copa Tite Verdade O que eu tô fazendo na minha vida? O que eu faço na minha vida? O que eu tô fazendo assistindo esse jogo? É moral Porque eu não vou alcançar o trato mineiro Boca no mineiro aí Bota no mineiro aí Bota no mineiro aí Favados ganhando Que fácil É o trato mais fácil da história da sociedade do Palmeiras É o mais fácil Pô podia Passear pelo bosque E andar Na cidade Pegar bicicleta e andar mas não Tô aqui assistindo esse jogo aqui Idiota Deixa o like aí, se inscreve aí Se inscreve aí Se inscreve aí Por que eu escolhi trabalhar rápido e fute o meu irmão? Se inscreve aí Até tranquilo, né? Inscreva-se lá Ele precisa de mais números, mano É o seu canal Agora somos Priscurso com Rogério Ceni Priscurso com Rogério Ceni Priscurso com Rogério Ceni Eu não quero esperar pra todo mundo No momento em que Desde que o São Paulo caiu Pabua Santa Todo mundo esperava isso Foi tipo o mais fácil da história do Pabua Pra vocês É um jeito muito fácil Pelo menos apoiado Porque Salve a Pabua Santa E toda a senhora Jogou em dia a tempo Pode ter muito fácil, velho Já é esperado Faça festa, torcida de conveniência Fase é boa E Cai mais um estudo na conta de vocês Mesmo Vamos começar pelo primeiro assunto A questão aí Da pesquisa que saiu, né? Que foi feita aí Que a torcida do Palmeiras Passou a torcida do São Paulo E hoje é a terceira maior torcida do país Com a gente Com a cabeça do Bayern Da instituição Não dá Né? E aí veio o Paulo Nobre Né? Esse foi o cara Né? Que pra mim aí Tudo que tá acontecendo no Palmeiras É por conta do Paulo Nobre Sim Né? Assim como no Flamengo É o Eduardo Bandeira de Mello Então assim, cara Eu acho que Tem inúmeros motivos Esse é o primeiro Né? Que os conselheiros Do mesmo formato Que é O clube Que é O São Paulo É administrado Hoje em dia O Palmeiras Também é administrado Né? Com conselheiros Presidente Ali com oposição Mesma coisa Só que os caras Colocaram a mão Na consciência E pararam de fazer jogo político Então o que acontece? O Palmeiras começou a crescer O Paulo Nobre colocou o dinheiro Do próprio bolso Investiu o Palmeiras Errou Teve alguns erros de contratação Teve muitos Mas ele teve também Os seus acertos Né? Então o Palmeiras começou a crescer Né? E só entrar gente competente Dentro do clube Né? Nanejamento 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 Esses sim acabam com o clube Né? Esses caras acabam com o clube É uma série de coisas E o São Paulo, cara É isso O São Paulo entrou em decadência total Né? Os caras querem saber do poder Né? Os caras não querem falar assim ó Cortar o mal pela reis Opa! Vamos colocar aqui alguém Que tenha grana Que tenha competência Pra administrar isso aqui Então Por conta disso São Paulo foi caindo em decadência Né? São mais de 30 eliminações aí Mata-matas Né? Caraca! Que número, né? Que número, né? Foram entrevistados mais de 6 mil torcedores Eu nunca fui entrevistado pra nada Nem pra político Pra ver quem vai votar Pra que tiver Nunca foi Nunca foi Lá pra outubro, novembro Fez uma pesquisa E a torcida de São Paulo Tinha 17 milhões de torcedores A torcida do Palmeiras tinha 15 milhões Agora Era sempre 2 milhões Um milhão e meio de diferença Agora a torcida do Palmeiras ultrapassou A torcida do Cruzeiro e do Atlético ultrapassou Era de esperar, né? A torcida do Atlético ano passado era a décima A torcida do Cruzeiro Parece que era a sétima ou a sexta Muito louco E aí agora Quase 4 meses depois A torcida do Cruzeiro e do Atlético ultrapassa o Vasco Que sempre foi a quinta E o São Paulo também perde pro Palmeiras Mas a tendência do São Paulo ainda não foi ultrapassado A tendência é o Palmeiras ultrapassar mesmo, velho O Palmeiras ganha tudo, gente A tendência é o São Paulo não ganha nada A tendência é a molecada Um time que consiga muitos títulos sempre Vai aumentar Vai aumentar possível Hoje em dia você tem que deixar escolher o menino Então o pai que é São Paulo Pô, vai fazer o menino sofrer, cara É verdade O São Paulo tem mulher e a molecada aí Igual o meu filhado O pai e a mãe dele não gostam de futebol A mãe é corintiana, Adriana Um beijo pra Adriana, o pai não gosta de futebol Eu estou fazendo meu filhado ser São Paulo ainda Ele bate assim já Eu estou dando as camisetas pra ele Mas... É mesmo a criançada ser palmeirense, mano É o time da moda, é o time do momento Palmeiras e Flamengo São 45... São... 25% de flamenguistas 14% de corintianos 9% de palmeirense 8% de São Paulino São 40 e tantos milhões de flamenguistas 32 milhões de palmeirense É... e ultrapassou a de São Paulo Então o Palmeiras deve estar com 17 milhões, quase 18 milhões E o São Paulo está com 17 milhões Mas, mano, a tendência é essa mesmo A tendência é eles passarem, cara Os caras ganham tudo e nós não estamos ganhando nada Verdade E a tendência é o Palmeiras passar Isso é normal Na década de 80 tinha mais palmeirense que São Paulino Chegou a geração de Tele Eu sou da geração de Tele E o São Paulino ultrapassou o Palmeirense E ficou assim durante até hoje O São Paulo ultrapassou o Palmeiras O Palmeiras não conseguiu recuperar mais 100% de essa vantagem De 2 milhões, 1 milhão e meio 100% de São Paulinos a mais E agora a geração do Abel Ferreira Ultrapassa do São Paulo Isso é normal, né, mano? Palmeirense hoje ganha tudo Todo mundo quer ser palmeirense, flamenguista Mas se São Paulino hoje sofrer Eu sou de campeão para a turma de 17 Agora ele ferreira Atrapassou mais uma coisa Nunca viu São Paulo ser campeão Viu São Paulo ganhar um título paulista de 2021 Tá certo, mano? O velho voltou aqui Um bom dia a todos Uma boa terça-feira E se você não é da resenha Nem comenta aqui Nem comenta aqui Se você não é da resenha Eu não comenta Eu gosto de que é resenha de futebol Tá? É o seguinte, presta atenção Você fez uma pesquisa aí Que o cara pegou Uma instituição Fez uma pesquisa com 600 mil Criança Criança? E aí deu que o Palmeiras Passou São Paulo em 1% da torcida De repente De repente Teve Puff O arrebatamento de torcedor É O São Paulo perdeu Um milhão e meio de torcedor Assim Do ar Do ar O cara guardou O São Paulo perdeu Um milhão e meio O Palmeiras aumentou O Palmeiras ganhou Um milhão e meio de torcedor É de brincadeira, né? Então por que você não faz o seguinte, meu jovem Que fez essa pesquisa aí Pega o seguinte Faz assim Faz em nível nacional Faz em nível nacional Eu sou consciente Que o Grito pode ter um pouquinho mais Mas não tanto Agora falar que o Palmeiras passou a nós Não ia ter mais Aí é brincadeira de mau gosto, né? Muito bom Em cada cinco anos E perguntar é fácil Faz a nível nacional Aí você vai ver se o São Paulo tem Ou não tem maior torcida Eu vou dar pra você Acho que é o dobro São Paulo tem o dobro de torcedor Dobro? O dobro A instituição fez uma pesquisa com 600 mil crianças Criança Criança E o Palmeiras passou o São Paulo em 1% da torcida De repente De repente De repente teve Puff O arrebatamento de torcedor O São Paulo perdeu 1 milhão e meio Os Palmeiras Ganhou 1 milhão e meio Em terceiro dourado É, bravo, você é bravo Eu achei que vocês marcaram Pra falar sobre o novo ranking Da torcida Feito aí Peitatiá, CNN, Quest Eu sou um cara Que gosta de trabalhar com números Com pesquisa Com poçantais Porque eu amo matemática E eu não vou deixar de observar Alguns números absurdos Dessa nova pesquisa Na sua entrevista Pra gente Tachaya Que eu vou deixar aqui o vídeo Ele fala Uma coisa Que não faz sentido Olha o que ele fala Ele fala sobre As torcidas simpatizantes Por isso que o Vasco Perdeu muita torcida Olha aí, né? É isso, né? Eu acho que um time Que ganha muitas taças Muitos títulos Tem... Tem isso, né? Sua torcida vai aumentar As crianças vai torcer Perder o seu time Aqui na Equador Acontece algo similar Independente do Vale Del Valle Não teve torcida Antes do 2016 Não tem Não teve Agora Já tem muitos torcedores Do Del Valle Porque é um time Que... Ganha Que é um time Que conquista taças É um time forte Que briga tudo, mano Sim, agora já ultrapassou A times como Tradicionais Como... Eu acho como A Aucas Como... Macará Técnico É nacional E acontece a mesma coisa Já Palmeiras é muito conhecida Desde... Assim... Muito tempo Mas... Para mim Sempre estavam Similares os números Dos torcedores Do São Paulo E Palmeiras Eu acho que pode estar aí Muito equilibrado Mas Palmeiras Eu acho que com O tempo Já vai... Vai... Contrapassar Vai ser muito real Esse... Esse... Esse porcentagem De torcedores Como você fala É porque agora mesmo A face do Palmeiras É uma coisa de loucos Então Muita gente vai gostar disso Vai gostar desse time, mano Sim Então vai torcer Por esse time Muitas crianças Novas, né Que vai... Vai empezar a ver o futebol Vai gostar mais do Palmeiras Que do São Paulo Que não joga uma merda, né É a verdade Com respeito Com respeito Com respeito Um gigante Que não acorda Que não acorda Exatamente Igual que o Corinthians Para mim Igual que o Corinthians Digantes Que não acordam E agora É a face do Palmeiras Por Abel Figueira, né E também Tem muita, muita gente Muitas pessoas Eu acho que Até está torcendo por Palmeiras Por causa de Abel Figueira, mano Porque gosta desse cara, mano. Sim, sim, sim. É assim. É assim. Da lógica que isso acontece aí com as torcidas, sobretudo eu falo com os meninos, as crianças que não gostam de sofrer, de passar sufoco aí pelos pais que já sabem que são torcedores do Corinthians, do São Paulo. Só passa a chorar. Do Vasco, inclusive. Vamos falar. Do Vasco também. O Fluminense está melhorando muito. Eu não vou falar que vão perder muitos torcedores. O Fluminense é porque está melhorando. Um time que conhecemos também, que agora mesmo está passando uma fase incrível. E já nem o que falar. O Corinthians não se pode falar tanto porque tem muitos torcedores. Tem muita torcida também. Eu acho que o Corinthians obviamente tem mais torcida que o São Paulo. Não dá nem o que falar aí. E entre Palmeiras para mim está equilibrado, mas Palmeiras pode ultrapassar com mais tempo e tudo. Vai ser real essas datas. Vai ser, vai ser. E é isso gente. Uma loucura o que está acontecendo com o Palmeiras ultimamente. Conquista tudo. Até mais torcedores. E é isso. E também. Lembra muito de inscrever-se no seu canal. Alemão. 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 Gostei muito mano. Que legal. Tem que fazer mais reais mano. para nos colocar. É rápido né. Ele poderia estar de ferias. Estar na praia. No bosque. Com sua família. Mas. Gosta de ver o Palmeiras. Gosta de passar sofoco com eles né. Gosta de passar sofoco. Canal incrível. Até na próxima real. E também lembra muito de inscrever-se em todos os seus canais que acabamos de reagir. Canais recomendados. Top demais né. E lembra muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal. É muito importante. E você pode ajudar muito a gente com isso. E comentem lá nos seus comentários. Vocês que acharam. Dessas guiações. Que para mim como sempre. Top demais. Até na próxima real e obrigado. Fui.